Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos ver o resultado do enxerto, como foi que ficou? Está começando o meu, o seu, o nosso canal sobre rosa do deserto E que nem eu já tinha falado no vídeo anterior, que eu ia mostrar a vocês o resultado do enxerto Quando você corta o tamanho ideal, que vocês vão ter um bom resultado, olha só Mas antes de eu mostrar, quero compartilhar com vocês essa linda flor aqui, gente, ó Uma flor amarela, ela é dobrada, com centro meio rosa, ela tem um risco Está vendo, gente? Um triozinho aqui no meio rosa, olha só aqui E as pétalas, em volta das pétalas também, tem uma cor bastante diferente, olha só aqui Perfeição dessa flor, gente, ó Uma flor até grande, não é pequena, tá? Olha só aqui, ó Está com mais dois, três botões aqui, ó Então, vamos mostrar o resultado para vocês Gente, no vídeo que eu fiz mostrando a vocês o tamanho exato de vocês cortar para fazer o enxerto Quando vocês cortam o tamanho certo, que é isso aqui, ó Está vendo? Que é quase igual ao cavalo, só que o menor O resultado que vocês vão ter é isso aqui, gente Olha a perfeição desse enxerto Vendo? Perfeito, né? Fica um enxerto muito bonito, olha só, gente De um jeito que essa plantinha, quando ela tiver mais tempo Quando ela tiver mais ou menos três anos Praticamente vocês não vão ver a cicatriz aqui, gente, ó Já está sumindo, esse lado aqui já está sumindo Vocês estão observando aqui, ó Está vendo? Ó Já está quase idêntico com o cavalo, ó Cavalo, cavaleiro Esse lado aqui quase não dá para ver, gente Olha só aqui, ó Está vendo? Isso é quando vocês cortam o tamanho correto O resultado que vocês vão ter É esse Já vou mostrar uma planta que completou Três anos, gente Esse enxerto aqui, ó É um cavalo já grande Vocês podem observar, ó O meu substrato O pessoal chama substrato mágico De mágico não tem nada, tá, gente? Que é areia Todo mundo sabe que Tudo que se fala em mágica é mentira, gente Por quê? Porque mágica é mentira Você já viu algum mágico fazer alguma coisa ser verdade? O nome já diz tudo Mágica é mentira, gente Não existe nada mágico É tudo balela Olha só aqui, ó Meu substrato Que é areia grossa de construção Que as minhas plantinhas agradecem Olha a perfeição dessa planta Tá vendo? Ó Toda saudável Só não tem flor Isso aqui Mas Olha a perfeição do enxerto, gente Aqui, ó Tá vendo? Três Galha Ela criou Ainda não podei Aí ela começou a copar aqui, ó Tá vendo? Três aqui Dois aqui E três lá Olha só E aí A perfeição Quando eu for fazer uma nova poda Ela vai encopar mais ainda Vai ficar mais bonita Quando ela tiver com flor Bastante flor Eu faço um vídeo E compartilho o resultado com vocês Gostaram? De aprender O tamanho exato De vocês cortar A sua plantinha Pra fazer enxerto Essa parte de cima Tem que ser menor Do que a parte de baixo Que é pra vocês Terem um bom resultado Vendo aqui Eu vou mostrar uma menor Eu já mostrei no vídeo Vocês já viram Que é Mais uma vez A Barbie Olha só, gente Ó Esse foco aqui Pra vocês verem melhor Não quer focar Vamos tentar Olha só, gente Aqui com cola, viu? Ixi Que não quer focar Mas enfim, gente Acho que dá pra vocês Verem legal aqui, ó Se não foca Vendo? A parte de baixo Mais grossa Que é a parte do cavalo A parte do cavaleiro Mais fina É uma plantinha Que eu fiz um enxerto Tem pouco tempo Focou agora Olha só, gente Agora dá pra ver Perfeitamente, né? É um enxerto Pouco tempo Que foi feito Tá vendo? Quando essa plantinha Tiver Com dois anos Esse enxerto aqui, ó Qual vai ser o resultado? Esse aqui, gente, ó Esse vai ser o resultado Praticamente Praticamente Vocês não vão ver O local Que foi feito Enxerto Tem outra aqui Atrás Ó Mais uma vez Tá vendo? Olha a perfeição Essa aqui É mais uma Santa Claus Tem vários botões Aqui, ó Logo eu faço um vídeo Mostrando a vocês Fiz a polinização Que era pra me mostrar A flor Me agoniei Eu não aguento ver uma flor Que eu já vou fazendo polinização Aí Acabei Sem ter flor Pra mostrar a vocês Só essa amarelinha aqui, ó A perfeição desse enxerto, gente Que coisa fofa Tá vendo? Olha só Lembrando que essa flor aqui É perfumada E aquela vermelha Que eu mostrei No vídeo anterior Nesse vídeo Que tá logo abaixo Aí, gente É perfumada também Tá bom? Olha só aqui, ó Ela tem um cheiro Aí tem gente Que vai Claus Como que é o cheiro De uma flor De uma rosa do deserto, gente? É Principalmente Para as mulheres Perfume De mulher Não tem aquele cheirinho Doce Um cheiro suave Já o perfume Do homem Tem aquele cheiro Mais forte, né? O cheiro De um perfume De uma rosa do deserto É como se fosse Um perfume De mulher Tem um cheirinho Doce Um cheirinho suave Uma coisinha Bem legal Cheiro bem legal E tem umas rosas do deserto Que cheiram mais Do que outras, tá, gente? Um exemplo A Dense Queen Eu adoro o cheiro Da Dense Queen, gente Quem tem uma Dense Queen Sabe do que eu tô falando É impressionante Como aquela rosa do deserto Cheira, tá? Olha só que flor linda E pra não ficar Um vídeo mais longo Vamos encerrar o vídeo, né, gente? Mais uma vez Quem não for inscrito no canal Se inscreve no canal Dá um joinha Compartilha os vídeos E não esqueça De ativar o sininho Pra você ficar atualizado Quando chegar um vídeo novo Lembrando, gente O sorteio das 10 semente Vai ser Domingo 8 horas da noite Tá, gente? 8 horas da noite Vai ser o sorteio Se eu não conseguir Fazer no aplicativo Aí através De alguma Alguma coisa Que eu pedi pra vocês Comentar lá No vídeo Na live Ao vivo Lá Vocês comentam E Quem tiver Online Ganha as 10 sementes De rodas do deserto É só Se eu não conseguir No aplicativo Tá, gente? O foco mesmo É Fazer o sorteio Através do aplicativo E Não esqueça Tá, gente? Vocês que é novato Se inscreveram recentemente No canal Seja bem-vindo Não sabe fazer enxerto ainda? Quando for fazer enxerto Lembre-se A parte de cima Tem que ser Ou compatível Ou menor Do que a parte de baixo Tá, gente? Aquele abraço Fica todos com Deus Fica todos com Deus